Bom dia, malta! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos a começar o vídeo da cozinha porque hoje vamos ter vídeo de receitas saudáveis. Antes de mais, já sabem se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, que vocês pedem sempre tanto. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal no botão vermelho aqui em baixo, ativar as notificações e, claro, sigam-me também pelo Instagram, que é Barbara Corby. E agora sim, vamos então passar a este vídeo. Eu sempre faço aqui no canal o vídeo do What I Eat In A Day, onde eu vos mostro durante um dia tudo aquilo que eu vou comendo. Mas vocês pedem muito para eu mostrar mais receitas, até porque às vezes eu partilho no meu Instagram, assim, no meu dia-a-dia aquilo que eu estou a comer e vocês sempre pedem receitas. Por isso, esta semana eu vou partilhar convosco todos os meus almoços, todos os dias. E assim, no final do vídeo, vocês têm uma semana de ideias de receitas saudáveis. Eu espero mesmo que vocês gostem e bora lá começar. Hoje acordei com muita vontade de comer cuscuz, então não me perguntem porquê, mas, assim, acontece muitas vezes. Normalmente é sempre cuscuz, quinoa ou alface, os meus desejos. E então decidi fazer uma salada de cuscuz com atum. Já tenho aqui alguns ingredientes cortados. Já cortei tomate, alguns pimentos, cebola também, assim, pequenininha. Tenho ali alguns legumes a cozer. No final é só juntar tudo, colocar o atum em temperar e já vos mostro o resultado. Já temos almoço e vejam só se não ficou linda esta salada. Eu amo esta salada, é uma das minhas favoritas e não é nada mais fácil de fazer. Eu só misturei, então, os legumes que cozi, eu já vos mostro quais é que são, com os pimentos, assim, de várias cores, tomate, cereja, um bocadinho de cebola e atum. Temperei com sal, azeite e vinagre e fica muito, muito bom, gente, sério. E o que eu costumo fazer é, eu tempero-me no prato e o restante eu guardo para uma outra refeição, porque se temperarmos e guardar não fica tão bom, estão a perceber? Então eu guardo sem temperar e tempero assim no prato a quantidade que eu vou comer agora. Os legumes que eu costumo fazer são estes, já mostrei várias vezes aqui no canal, são os legumes da horta. Ele é para saltear, mas eu prefiro fazer cozido. E eu gosto imenso, adoro, porque não tem ervilhas, eu detesto ervilhas. E este é dos poucos que não tem ervilha. Então para quem também não gosta, já sabe, legumes da horta. Bom dia, malta, mais um bom dia neste vídeo. Hoje o meu cabelo está um pouco esquisito, não estou a conseguir assim... Enfim, está um bad hair day. As obras continuam cá em casa, mas nós estamos aqui para mostrar mais um almoço saudável, mais uma receita. E hoje, o que é que temos? Temos salmãozinho. Já não comi salmão há algum tempo, é a primeira vez nesta semana. E, enquanto este lombo, estavam com ótimas pets. Já os temperei, vou-vos mostrar como é que eu temperei. E para acompanhar o salmão, vou comer brócolos cozidos, que também já estão aqui a cozer. Preparadinhos, enquanto o salmão vai ao forno, os brócolos cozidos. E vou-vos só mostrar então como eu temperei. Eu acho que já mostrei num vídeo recente do What I Eat, ainda dei. Mas, pelo sim, pelo não, vou mostrar mesmo. Cá está o nosso salmão. Eu temperei apenas com sal, um bocadinho de alho, cebola, azeite e pimenta preta. Ah, e limão. Eu, antes de tudo, ponho sempre limão no peixe. Adoro o sabor que fica. E acho também que faz bem. Não tenho certeza se só é bom ou não, mas eu gosto. Portanto, eu temperei assim. Muito fácil, muito rápido. Vou colocar agora no forno. Fica mais ou menos 20 minutos. E está pronto. Quem pediu salmão no forno com brócolos, com muito bom aspecto? Malta, se vocês quiserem, eu posso ir ir cozinhar por vocês. Mas pronto, basicamente está aqui o nosso almoço. Já vos tinha dito o que é que é. Vou-vos só mostrar como é que ficou. Mas acho que está com muito bom aspecto. Portanto, parece que está bem bom. Bom dia, malta. Mais um dia aqui de almoços saudáveis. E hoje tem sido um dia, assim, super produtivo para mim. Eu estou muito contente. Consegui gravar dois vídeos. Tive uma reunião. Agora à tarde vou editar. Tenho outras coisas para fazer, porque esta semana eu viajo. Então está assim, tudo um bocadinho all over the place. Por isso é que muito contente de conseguir estar a cumprir as coisas. Foi às compras, porque, assim, eu acho que a minha maior dica para vocês terem uma alimentação mais saudável, comerem saudável, é sem dúvida fazerem compras. Imaginem, irem ao supermercado, pensar nas vossas refeições da semana, comprar alimentos frescos, saudáveis, versáteis, que vocês consigam fazer várias refeições. Porque, assim, pelo menos para mim, a minha vida é tão corrida que muitas vezes falta tempo. E se eu não tenho as coisas em casa, caio sempre no erro do baritze, de, enfim, de outras coisas menos saudáveis, as massas e tudo mais. Por isso, o mais importante é vocês se organizarem, façam compras e comprem alimentos saudáveis. Hoje é um desses que dizem que eu não vou ter muito tempo para cozinhar, porque tenho muita coisa para fazer mesmo. Não tenho hipótese de estar a perder muito tempo na cozinha. Por isso, vou optar por uma salada de quinoa, que eu já compro mais ou menos preparada. Já vos vou mostrar e vou apenas acrescentar aqui algumas coisas. Esta é a salada. Ela tem quinoa, feijão branco e soja. Já vem temperada e assim preparada. É ótima e acaba por ser super prático. Eu compro no Lidl. E a única coisa que vocês têm que fazer é acrescentar os ingredientes que faltam ou que vocês gostam, enfim, para tornar a salada ainda mais completa. No meu caso, eu vou acrescentar apenas um ovo e uns tomatinhos alongados. Vocês já vão ver que vai ficar com ótimo aspecto. Minha salada está com muito bom aspecto e está só à espera dos ovos. E já que eu tinha que esperar que o ovo cozesse, decidi também grilhar um franguinho. Portanto, é peito de frango grilhado. Eu coloquei apenas sal, pimenta, massa de alho. E é uma massa de alho que só tem mesmo sal e alho, obviamente. E o que mais? Um bocadinho de pimentão vermelho. Está aqui e eu vou esperar então arrefecer para depois colocar o frigorífico. Basicamente, como eu não tenho muito tempo, eu tento sempre rentabilizar ao máximo. Por isso, já que tinha que esperar pelo ovo, grilhei também aqui o peitinho de frango. Assim já fica pronto. Amanhã é só misturar com a alface, com outros legumes. Não sei ainda o que me apetecer. Mas já tenho a proteína pronta. E é isso que eu costumo fazer. Nunca é demais lembrar que eu não sou nutricionista, malta. Então, não esperem de mim uma aula de nutrição sobre ingredientes, alimentos e tudo mais. Aliás, há pessoas que fazem isso muito bem. Aconselho-vos a ver os vídeos da Alice sobre nutrição, sobre rótulos, essas coisas todas. Porque eu também vejo e aprendo muito. Mas não é toda essa a minha intenção. Porque eu não sou profissional. Nem percebo assim tanto assunto. Aqui, a minha missão é apenas partilhar o meu dia-a-dia. Partilhar aquilo que eu como, que vocês pedem sempre. Ideias de receitas. Enfim, partilhar a minha experiência do meu dia-a-dia o mais natural possível. Então, se eu disser alguma coisa errada a nível de alimentos, nutrição e tudo mais. Encarem com uma pessoa lega. Uma pessoa lega que gosta de comer umas coisas. Que acha que é saudável e que tenta ir pesquisando ao máximo. Mas que não é profissional na área nem super entendida, tá? Temos salada. Vejam só, se não está com um ótimo, ótimo aspecto. Super saudável e delicioso. Portanto, espero que tenham gostado desta ideia. E nós vemos-nos amanhã. Tenho que parar de dizer bom dia todos os dias. Porque eu já ia dizer outra vez, bom dia! Mas vocês vão, assim, vão cansar de mim a meio deste vídeo. Portanto, vou parar de dizer bom dia. Já tenho aqui o almoço de hoje. Também muito fácil de fazer. Já vos vou dizer exatamente aqui o que é que tem a minha saladinha de hoje. Que eu acho que está com um espetácio. Assim, gente, estou muito orgulhosa de mim, honestamente. Vamos mostrar, então, o que é que tem esta salada de hoje. Hoje temos uma salada com mistura de alfaces. E eu tenho utilizado, assim, mais ou menos a mesma mistura. Porque o pacote é grande e assim eu vou utilizando todos os dias. Não vou desperdiçar. Mas vocês, obviamente, podem ir mudando o alface se quiserem. Depois coloquei tomate alongado, que eu adoro. São estes minis alongados. São ótimos biológicos. Coloquei também um bocadinho de nozes, que eu adoro. E, por fim, coloquei tofu. Eu compro este tofu já pronto, não é? Compro no Lidl. Depois tempero com um bocadinho de limão, alho, sal e oréganos. E fica assim, gente. Fica muito, muito bom. Muito fácil de fazer. Super saudável. E é a minha refeição vegetariana da semana. Eu tento sempre fazer pelo menos uma. E hoje é essa. E está com muito bom. Nossa, que acabou de cair um tofu. Mas tudo bem. Malta, temperar sempre com azeite, sal e vinagre. E está ready to go. Último dia dos nossos almoços saudáveis. Espero que estejam a gostar deste vídeo até aqui, das minhas sugestões. E já tenho aqui o almoço de hoje, porque foi muito, muito fácil. Para o meu almoço de hoje, apenas juntei esta mistura de alfaces, que é ótima. Eu compro já pronta. Por acaso, esta acho que comprei no Lidl. Vem assim com coentros, alfaces. Maravilhoso. Depois juntei, então, um peito frango cortado assim aos cubinhos. Temperei com alho, azeite, vinagre, um bocadinho de sal e pimentão vermelho. Por isso é que ele fica assim com esta tonalidade. Grilhei tudo, misturei e coloquei também um bocadinho de noz assim por cima. Porque eu adoro noz na salada. Acho que dá assim um toque croquente muito bom. E pronto, temos um almoço super fácil e super saudável. Eu vou agora almoçar, para não variar. Estou cheia de fome. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem um like se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal. E se gostavam de uma parte 2, com mais receitas, com mais ideias. Não se esqueçam, claro, de subscrever o canal no botão primeiro aqui em baixo. Ativem as notificações para não perderem nada. Só tenho que carregar no sininho. Sigam-me pelo Instagram, que é Bárbara Corby. Um grande beijinho e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!